Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim finalmente mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas da Bienal e os recebidos no mês de julho. Faz algum tempo já que eu não mostro os recebidos aqui no canal e dessa vez vai ser bem especial porque eu estou aqui também com as minhas comprinhas da Bienal. Gente, tem uma pilha aqui no meu colo, eu vou mostrar pra vocês e contar por que eu comprei esses livros lá na Bienal, né? Porque todos eles têm um motivo e um motivo bem especial também. Então vamos começar esse book haul. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita esse momento pra já se inscrever, deixa o seu curtir aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. E eu vou começar com as minhas comprinhas da Bienal, que eu sei que vocês estão muito curiosos, né? Bienal aconteceu já há quase um mês, né? Estamos já no começo de agosto, no momento em que eu estou gravando esse vídeo e eu ainda não mostrei pra vocês o que eu comprei. E eu vou começar mostrando uma biografia que eu comprei lá no estande da Todavia, que é essa biografia aqui do Hal Seixas, que se chama Não Diga Que A Canção Está Perdida, de J.B. Medeiros. E essa edição é muito linda, gente. Na verdade, eu amo as edições da Todavia porque são livros bem molinhos, assim, maleáveis, gostosos de manusear, né? A diagramação é boa, as páginas são amareladinhas e num material, assim, gostoso mesmo, né? Um papel pólen, amarelado. É tudo de bom. E eu estou super curiosa pra ler. Eu comprei também na intenção, talvez, do meu esposo ler, porque ele também se interessa muito por livros que contam sobre música, né? Que falam sobre compositores, sobre músicos. E eu acho que essa aqui vai ser uma excelente leitura. Tô muito ansiosa, apesar de ser uma biografia bem grande. E uma curiosidade é que o vendedor, na hora, lá no estande da Todavia, me falou assim Ah, então você gosta de biografias proibidas, polêmicas? Eu falei, gente, eu sabia, né? Então tô bastante curiosa aqui pra ler, se vocês já tiverem lido, conhecem. Me avisem aí nos comentários pra eu saber se eu pulo a fila, né, das próximas leituras. Mas tô bastante curiosa. Ela é proibida? É. Não, não sei. Não sei se ele falou brincando, tipo, ah, proibidão. Porque ela tá aí, sim. Não, lógico. Já temos em mãos, né? Mas, enfim, acho que... Por que que tá amassada aqui, velho? Mas não tá amassada, amassada não, gente. É isso aí. Bom, vou descobrir por que que ela é, ou talvez não é, proibida, né? Vamos ver. Comprei lá. Na verdade, eu não comprei. Não, eu ganhei no estande da Editora Planeta, minha editora, né? Esse livrinho aqui que é do Gui Pinto. Na verdade, eu comprei também o livro dele na pré-venda. Eu tenho aqui um outro, que, na verdade, não é... Ah, que bonitinho. Não tinha visto. O susto. É, que... Nossa. É porque, tipo assim, eu vi que ele escreveu uma dedicatória pra mim lá na Bienal. A gente até tirou foto desse momento eu escrevendo dedicatória pra ele no meu livro e ele escrevendo pra mim no livro dele. E eu não tinha visto que aqui por dentro tinha outra dedicatória. Eu não tinha passado aqui a outra página. Que lindo! Ai, que fofo! Oi, Ju. Boa jornada por aqui. Há muito da Elo em nós. Com amor, Gui Pinto. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Elo é o nome da minha personagem, né? A personagem do Vivendo nas Entrelinhas. Então, estou doida pra ler este livro. Já era pra ter lido, gente. É muito fofo. O nome, vocês já viram aí o título, né, gente? Olha só esse título, que é engraçadíssimo. E tem essa frase aqui atrás também. Eu achei sensacional. Doida pra ler, Gui. Amei te conhecer. Sensacional. Amei. Estou doida pra ler seu livro. E na hora lá também eu comprei, na Bienal, dois livros da Bárbara Sá. Eu comprei também. É verdade, né? Compramos todas, né? A gente chegou lá pra entrar na fila mesmo, pra pegar o autógrafo dela, né? Na verdade, são dois livros de coletâneas de contos, né? Onde a Bárbara tem uma coletânea. Esse aqui é o Garotas Resistem. Então, tem outras autoras aqui, que eu também peguei autógrafo lá na hora. A Camila Pellegrini, a Giulia Cavalcanti e a Rafa Fustagno. Eu sempre me confundo na hora de pronunciar o nome dela. Mas, gente, eu tô super curiosa pra ler, ler os contos, conhecer a escrita das meninas. Aqui na orelha tem a foto delas, ó. E principalmente ler o da Barbie, né? Porque nós passamos muito tempo juntas lá na Bienal. Foi muito bom poder revê-la. Foi sensacional e já quero ler as coisas que ela... Na verdade, eu já li algumas coisas que ela escreveu, né? Eu li conto, novela e quero ler esses aqui também. Que esses eu não li ainda. Essa é a coletânea Lovaholics, que é uma coletânea de contos românticos, né? Obviamente, a Bárbara ama, né? E nessa coletânea tem as autoras. Bárbara Sá, Bruna Catarina, Cíntia Zagato, Zariane Ribeiro, Jéssica Anitelli, Laura Cosetti e Valen Lee. Então, quero muito ler também. Daí comprei pra prestigiar o trabalho da amiga, né? Pegar autógrafo. Ainda na Todavia, gente, eu comprei mais dois livros. Cadê o outro? Tá aqui. Comprei também A Uruguaia, de Pedro Mairal. Eu acho que eu vi uma indicação desse livro lá no Insta do Pedro Buxter, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi lá que eu peguei essa dica. Fiquei curiosa, já quis também comprar, né? Porque Bienal é aquela coisa. Não tem muita promoção, mas a gente vai muito no impulso, na emoção. A gente quer trazer alguma coisa, uma lembrancinha, né? Da Bienal, e eu acho que na Bienal em si, esses foram os únicos que eu comprei, né? Três da Todavia, eu vou mostrar o próximo. E os dois da Bárbara. Esse aqui... Ah, que bonitinho. Peraí, só um minutinho, gente. Esse aqui foi o outro que eu comprei, né? Na Todavia. As histórias de Pat Robbie, do F. Scott Fitzgerald. Que é o mesmo autor de O Grande Gatsby e... Como é que é o nome, gente? O Curioso Caso de Benjamin Button, que eu já li, né? Eu li esses dois livros dele. E, na verdade, eu li um outro também. Agora eu esqueci o nome. Não consigo lembrar o nome. A Andresa tá assim, segue, amiga? Segue. O tempo é curto. Então, assim, quero muito ler mais livros dele. Os três que eu li, eu gostei. E esse aqui parece ser bem diferente também. Parece ser bem humorado, assim, né? Ter uma história mais cômica. E eu fiquei bem curiosa na hora. Eu vi que a Duda, do Book Addict, comprou também. Então, fiquei com vontade de comprar também. Porque ela falou que ficou curiosa, que parece que é bom. Então, já fui influenciada ali, ao vivo, assim, na hora, né? E se vocês ouvirem algum latidinho aqui, gente... Estamos com três catiorinhas aqui neste momento, tá? Sakura, Mika e Amora. Então, relevem, tá? Então, esses foram os livros que eu comprei na Bienal em si. Porém, eu comprei também, na Livraria Martins Fontes, três livros, né? Fui lá passear. Inclusive, encontrei o meu livro lá exposto. Eles tinham alguns exemplares. Tirei foto. Encontrei leitores lá, gente. O que foi a Bienal, né? Assim, foi um sonho. Foi muito bom. Passeei bastante, mas também encontrei muitas pessoas. Conheci pessoas. Cara, assim, não vou nem começar a falar de Bienal aqui neste vídeo. Porque senão vocês vão... Eu tô ouvindo um barulhinho de cachorro aqui e eu tô bem... A Mora tá aqui em cima, não tinha visto, né? Tô assim, um barulhinho aqui atrás de mim. Tá, gente... É um pacote também. Olha lá. Aí, comprei esses três livros. Na verdade, eu comprei dois de presente para a Dona Andresa, né? Foi. Ah, tá. Poxa, amiga. É, não esqueci. É porque eu tava... Tu mostrou um outro ali, Deus das Pequenas Coisas. Sim. Esse livro tá há tanto tempo na minha lista. Pois é, tava na minha também. O Deus das Pequenas Coisas. Só que sempre tá tão caro. Foi caro? Exatamente. Não, assim... Não foi tão barato, né, gente? Apesar dele tá lá no Outlet da Martins Fontes, lá no último andar... 30% de desconto também. É, ele tava com 30%. Considera que, assim, ele tá com 30% daquele preço de capa cheio, que é o preço mais caro que geralmente tem nas livrarias físicas, né? Então, eu acho que ele saiu por uns 28, 30 reais. Nossa. Mas não saiu tão caro. Sim, a professora de tradução na faculdade falava que devia pegar esse livro e o original porque era uma ótima... Tradução. É, um ótimo exemplo. Legal. Muito bom saber. Então, eu sempre tive curiosidade. É um livro que se passa na Índia nos anos 69, né? No final dos anos 60. Então, eu fiquei bem curiosa. Já tava, né, na minha wishlist um tempão. Mas, geralmente, ele tá, tipo, 30 e poucos ou um pouco mais. Mesmo sendo uma ediçãozinha de bolso, né? Mas eu queria muito ler e eu espero muito conseguir. Deus, me ajuda, né? Ajude-nos. E aí, se você animar, né, amiga? A gente pode ler juntas. E aí, eu comprei esse, né? Mas eu ia mostrar primeiro este aqui, que é o A Ponte Flutu... A Ponte Flutuante dos Sonhos, seguido de Retrato de Shun Kim. Acho que é isso. Do autor Junichiro Tanizaki, que é um autor de algum outro livro. É. Né? Será que é o Voragem? Não. Eu acho que é. Eu acho que é Voragem. Então, nós estamos na vibe de ler livros de autores japoneses... Eu sempre estive. De autores asiáticos. Pois é. E aí, eu comprei esse aqui pra mim e um igual pra Andresa, pra gente ler juntas. E comprei um outro pra ela, que eu não lembro. Um outro livro também. A Vita Sexualis, eu acho que era isso. Que também tava na sua wishlist. Pois é. E aí, esse aqui não estava, mas na hora eu li a sinopse, achei legal e tal, comparei o preço da Amazon. E aí, vi que realmente tava com desconto legal. E aí, trouxe um pra mim e um pra ela. E aí, comprei aquele outro, né? Que eu mostrei pra vocês. E cadê? O outro que eu comprei foi uma compra bem aleatória, assim. Foi um livro em francês, do Flaubert. Hum, très bien. Pois é. Com a Conte. E aí, imagino que são contos, né? Do autor. Três contos. Deixa eu ver. Bom, tá escrito em francês aqui, eu vou precisar de um pouco. Quer ler o livro em francês, fala em francês, mas não vai conseguir ler aqui. Nem o que tá escrito atrás, né? Vou chamar o Google Tradutor aqui. Mas eu fiquei muito curiosa. E essas edições da Folio Classic, elas são mais baratinhas, né? Então, eu tava olhando lá, tinha uma sessão enorme. Eu fiquei meio encantada por isso, porque aqui a gente não encontra muita opção, assim, né? Em livrarias físicas. E aí, fiquei encantada e peguei do Flaubert, porque eu li o Madame Bovary e gostei muito, né? Então, vamos ver se eu consigo ler, né? Em primeiro lugar, e depois se eu gosto. Mas eu acho que eu vou gostar, sim, se eu conseguir ler, né? Vamos ler, vamos ler. Vamos ler, vamos ler. Vamos ler tudo, né? Tudo assim. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Aí, no fim, leu nada. Agora, agora. Para o vídeo aqui, vamos começar. O que você leu esse mês? Nada, tipo assim, né? Mas, enfim, tá aí os três livros que eu comprei na Martins Fontes. Acho que foram ótimas contas, fiquei bem satisfeita, bem feliz. E lá na Bienal, eu ganhei lá da Editora Planeta, também, da Letícia, maravilhosa, esses dois livros, que pelo que eu fiquei sabendo, fazem muito sucesso, né? É da mesma autora, Madeleine Miller. O que foi, amiga? Tô com essa cara assim. Tava só olhando. Esse aqui é A Canção de Aquiles, e este é Circe. E as pessoas falam bem, porque são livros que misturam mitologia, enfim. Aqui, por exemplo, tá escrito Feiticeira Bruxa entre o Castigo dos Deuses e o Amor dos Homens. E eu achei super legal, assim, fiquei curiosa também. Esse aqui tá escrito Uma Releitura da Elida, em que a glória de um semideus encontra o amor de um príncipe. É, fiquei muito, muito curiosa. Tá escrito até aqui que tem mais de um milhão de cópias vendidas no mundo. E, de fato, eu já tinha visto essas duas capas aí zanzando pela internet, pelo Booktube, as pessoas comentando. E aí, fiquei curiosa. Então, esses aqui eu ganhei. Então, na verdade, eu comprei o quê? Seis, sete, oito livros contando os da Barbie, os da Todavia e os da Martins Fontes, né? Nessa viagem no todo. E eu quero saber se vocês curtiram as minhas compras, gente. Fui contida, né? Apenas estes livros eu trouxe, alguns eu ganhei. E deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, se vocês têm curiosidade, se já leram o que acham desses livros, quais vocês recomendam. Mas, vamos ler, né, amiga? Vamos, vamos ler, vamos ler. Vamos, vamos ler, vamos ler. Bora, 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 amiga. Bora. Bora, bora. Eu acho que a gente já pode fazer a nossa TBR agora, de agosto, deixar uns 15 livros, pelo menos. Acho que dá, não dá? Amiga, agosto. Agosto tem cinco meses dentro de agosto, vai dar. Isso, é verdade. É verdade, dá. Bom, agora vamos para as caixinhas. Vou pegando aqui aleatoriamente e abrindo com vocês. Essa aqui é da Carla Sicarino. Eu acho que eu sei qual é, né? Eu sei qual é. Gente, esse aqui não vale. É marmelada, que a Andresa já leu. Eu já li, gente. Gente, é muito fofo. A Andresa já leu. Eu já li. Dois diazinhos, assim, ó, no meio das pausinhas que dava, eu lia. E foi muito bom, muito bonito. Olha que bonitinho, gente. A capa. A capa já é linda, né? Ó, é linda essa capa. Então, este livro se chama De Volta Para Mim e tá escrito assim na frente do livro. Se alguma vez você já se perguntou se os animais possuem alma, o que acontece com eles depois que deixam este mundo físico, se reencarnam e podem se comunicar conosco, aqui terá suas respostas. Eu tenho uma certa curiosidade, né? Mistério. É, olha aí o mistério no ar. E aí vieram também esses marcadores de página. Aqui atrás tá escrito assim. Meu marcador da primeira versão do livro. Desculpe, mas envio mesmo assim. Beijos. Da primeira versão do livro. Tem um recadinho aqui da autora. E... Ai, nossa! Veio cheio de coisinhas fofas. Que lindo! Veio um cartãozinho aqui. É... Deixa eu ver o que mais. Veio um bilhetinho. Querida Ju, receba com carinho meu livro. O da Andresa chegará em breve. Amei poder encontrar vocês e ler seu livro. Gratidão por tudo. Com carinho. Cala. Ai, que fofa, gente. E é isso, assim. Ela autografou aqui também, ó. Dentro. Pra mim. Nossa, que carinho, né? Muito fofa. Muito fofa. E o livro, ele é cheio de detalhes, assim, ó. Com patinhas. Tem uma edição muito fofa. Tem fotos da cachorrinha dela, da Maggie. Gente, olha que grossinha. É muito lindo. É muito, muito linda. Tô curiosa já. Ai, gente, pra quem gosta, pra quem é mãe de pet. Isso, quem é mãe de pet, quem gosta de ler sobre bichinhos. É lindo demais. Eu já tô doida pra ler. Nossa, é muito fofa. Que gracinha, gente. É a coisa mais fofa. Enfim, fica aí a dica. Eu vou deixar links, etc. De todos os livros que eu tô comentando, tá? Aqui na descrição do vídeo. Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir deixar de todos, tá, gente? É, né? É, me ajuda. Sempre muita coisa, né? Me ajuda aí. Quem coloca os links é a Andresa, né? Então, ela já tá preocupada, né? Mas deixo, sim, pra vocês. Deixo. Aham, deixo. Próxima caixinha. Meu Deus, tá desmontando tudo. Nossa, você não vai acreditar. O quê? Olha o que que chegou. Olha só. Gente, eu bem comprei o e-book. Ai, que lindo. Amei. Esse é do autor Toshikazu Kawaguchi. Acho que é isso, né? Toshikazu Kawaguchi. Antes que o café esfrie, se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Mais de um milhão de exemplares vendidos no Japão. Nossa, gente. Gente, esse livro eu li até, tipo, a metade, porque eu comprei o e-book em inglês. Na época eu tava muito caro, nem tinha em português. E eu parei de ler porque, assim, eu tive que ler outras coisas, né? Mas tá lá no meu... Vamos ler. Vamos ler também, né? Vamos ler, vamos ler. Bora, 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 bora. Bota esse aí na frente, que eu já tô lá na frente. Meu Deus, mas você lembra? Tem muito tempo que tem essa pessoa. Eu lembro, eu lembro. Ai, gente, eu bem comprei na última promoção, acho que no Prime Day, não sei, o e-book. Foi, tava mesmo. Que tava baratinho, indiquei e tudo. Gente, que fofo. Ai, que bom que eu recebi. Adorei. Agora eu vou ter o livro físico na estante. E aí veio o marcador dele, bem lindinho também, ó. Veio um recadinho aqui da editora também, da Valentina. Ai, que lindo. Leia o que te faz feliz. Ai, que lindo. Obrigada. Essa é a dica pra vida. Gente, e veio um negócio aqui. Meu Deus, é uma xícara. Ai, meu Deus. Já quero. Ai, que coisa fofa. Gente, que fofo. Aqui atrás tá escrito, se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Ai, amei. E aí tem o Pires aqui, ó. Ai, que fofo. Ai, que coisa mais linda. Nossa, manda mais, manda sempre. Nossa, eles tinham que vender com essa canequinha também, né? Essa xícara. Todo mundo ia querer. Gente, que lindo. Amei. Quero. Eu ia comprar quatro livros pra fazer um kit. Pra fazer um kit. Olha, que gracinha, gente. Ai, muito lindo. Muito lindo pra tomar um expresso. Amei. Muito lindo. Só lembro de não deixar esfriar, hein? Antes que o café esfriasse. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, amiga. Realmente. Eu fazia falta aqui, né? Fazia falta. Vamos lá. Vou pegar daqui agora, então. Dark Side. Vamos ver. A Mika tá só me observando aqui na frente, assim. Me julgando. O que é que vocês estão fazendo bagunça aí? Bárbara Neely Blanche em Apuros. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, ó. Nunca tinha ouvido falar. Vamos abrir, né? Porque Dark Side, vamos ver como é que é por dentro. Sempre lindas essas edições, né? Sempre. Sempre, sempre. Olha só. Que massa. Sempre lindas. Tá achando que tem assassinato, hein? É, tá parecendo, né? Uhum. A Vanessa é minha irmã. Bom, aqui atrás tá escrito assim, ó. Mulher negra de meia-idade, Blanche trabalha duro como faxineira para se manter. Suporta o tratamento das madames ricas em um mundo marcado pela invisibilidade. Até que um crime acontece. De repente, Blanche se vê envolvida em uma ardilosa trama de assassinato e acaba se tornando a principal suspeita. Para descobrir o real assassino e se salvar, ela precisa lançar mão de toda a sua astúcia e jogo de cintura. Blanche em Apuros, de Bárbara Neely, traz o faro investigativo e irônico de uma das personagens mais originais da literatura policial. Poxa, adorei, né? Parece ser ótimo. Parece ser ótimo. Parece ser ótimo. Se vocês já tiverem lido, me contem. Achei muito legal, ó. E veio um monte de coisa aqui, ó. Tipo. Uma lupa. Bom pra fazer fotos, hein, de livros, né? De livros policiais e tal. Vieram alguns marcadores. Adesivos. E uma flanelinha. Olha só, gente. Acho que, né? Temática com livro, adorei. Muito legal. Dark Side sempre criativa nos kits também, né? Muito legal. Inclusive, vamos pegar outro aqui do Dark Side. Tô esperando chegar um, né? Eu acho que é esse aí. Será que é esse? Tá com cara, né? Pelo tamanho aqui. Para que seja, Deus. Quero minha edição. Meu Deus. Peraí. Realmente é o que eu estava aguardando. Ai, que bom. Que bom que chegou. Esse aqui é o bebê de Rosemary. De Ira Living. Acho que é assim que eu vi na internet que pronunciava, né? Ai, gente. Esse livro é sensacional. A gente leu agora no mês de julho. Pro Clube Nuvem. Nossa, foi muito bom, cara. Se você não faz parte do Clube Nuvem ainda. Olha a hora do jabá. Aproveita e clica aqui embaixo. Seja membro. Gente, tá maravilhoso o Clube Nuvem, né? Melhor que nunca, assim. A gente tá fazendo várias leituras sensacionais. Discutindo o mês inteiro lá pelo Telegram. Esse aqui foi um ótimo exemplo. Discutimos muito ao longo do mês. Fizemos várias lives de sprint, de encontro de 100%. Vídeo de 50% com spoilers. Foi um mês sensacional. E a leitura foi muito boa, cara. Acho que, assim, todo mundo curtiu bastante a experiência, né? Recomendo esse livro pra vocês. Em breve falo mais sobre ele no canal. No vídeo de últimas leituras, né? De update de leituras. Não sei se vai ter resenha, né? Mas acho que seria legal até. Porque esse livro realmente dá o que falar, né? Então, se vocês quiserem resenha de bebê de Rosemary. Me contem aí nos comentários. Porque realmente vale a pena. Ó, um dos favoritos mesmo. Acho que talvez dentro do gênero de suspense, thriller, terror, não sei. Acho que é um dos favoritos da vida. Bom, mais uma caixinha. Vamos pegar. Plática e de ouro. Então, vamos ver o que eles me enviaram. Nossa, tem vários livros aqui dentro. Parece mesmo. É. Tá recheado. Nossa. Ah, são aquelas coleções de clássicos. Ai, meu Deus do céu. Essa coleção... Ah, é aquela que forma um negocinho na lambada, né? Isso. Isso, um desenho. Agora vamos ver o que que forma, né? Porque... Tipo assim, o problema... Nossa, a Mora. A Mora é um gato. Como sempre. Ela adora. Esse aqui, eu acho que eu não estou sabendo formar. Mas depois vou... Nossa, tá bem desenformado. É. Eu não sei nem... Os livros estão todos fora da ordem. É que tá um pra baixo, outro pra cima, né? É. Pera aí. Ah, eu já tava desconfiando que era isso. O quê? Parece uma abóbora. Parece o Homem-Aranha. Não, amiga. Mas é, deve ser uma abóbora. Bom, depois eu conto pra vocês, tá? Mas temos aqui, então, os casos de Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, que já li, adorei. No Clube Nuvem. No Clube Nuvem também. A Sainte Lupin, do Maurice Leblanc, também muito bom. Esse aqui é a Sainte Lupin e a Rolha de Cristal. Esse aqui é o Cão dos Bays que Viu. É Uma Aventura de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Esse não li ainda. Esse aqui é Os Três Instrumentos da Morte e Outros Casos do Padre Brown, de... Acho que é GK ou CK? Acho que GK, Chesterton. Ó, que eu não conheço. E O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que eu também já li. Essa coleçãozinha é muito fofa, viu? Coleção Mistério e Suspense, da Editora Nova Fronteira. Vamos pra mais um aqui. Esse aqui também é... Acho que... É, também é da Ed Ouro. Ixi, será que é? Não, outra coleção. Outros livros. Nossa, é... Bom, é outra coleção sim, mas totalmente diferente. Esse aqui é do Jeff Bezos, em Suas Próprias Palavras. Organizado por Helena Hunt. Esse aqui é do Elon Musk, em Suas Próprias Palavras, também. Mesma coleçãozinha. E esse aqui é da Michelle Obama. Organizado por Martha Evans e Hannah Masters. Muito fofo também. Vamos pra... Pra esse lado de cá, agora. Deixa eu ver. Esse aqui... Da Editora Arcádia. Nossa, veio todo embrulhadinho, ó. Suspense. Tira caixa, tira o plástico, tira o papel. Ah, olha só. Lembra desse? Não. Esse aqui é... Foi a própria autora que me contatou no Instagram, Suelen Albezo. Ah, lembrei, lembrei. Nossa, tá bem linda a capa, hein? Adorei, adorei. Deixa eu ver aqui por dentro. E aí vem o marcador, ó. E o marcadorzinho do livro. O que você fez, Vitor? Gente, esse título é muito curioso, né? Dá vontade de ler, pra saber o que aconteceu. Vieram dois marcadores. O que o Vitor fez? Isso, o que o Vitor fez? E agora? Quer ler pra saber, né? Deixa eu abrir aqui pra gente ver a edição. Mas tá muito bonita, viu? Essa capa. Adorei. Nossa, bem bonito por dentro também, ó. Coloridinho. Nossa, a edição toda ilustradinha também, ó. Tem aqui esse detalhe no topo. Ó. Bonita, né? É, cheio de detalhes. Adorei. E as páginas são amareladinhas, a fonte tem um tamanho bom, a diagramação boa. Gostei, hein? Curiosa já. E aí, gente? Vou ler aqui pra vocês a sinopse. Um homem atormentado pela ambição, possui talentos nada ortodoxos. Aos poucos descobre que é capaz de qualquer coisa por dinheiro, convencido de que ele merece sempre mais, independente do que seja preciso fazer para tê-lo. Ao se associar a pessoas poderosas para cometer um grande delito monetário, nem tudo sai conforme planejado e seus atos trarão graves consequências. Para sua proteção, irá abandonar quem o ama de verdade e descobrirá que nem todos que estão ao seu redor são fiéis. Até onde sua ambição o levará? E o que a sua ambição lhe roubará? Nossa, achei muito bom também, hein? Curiosa estou. Adorei essa capa, gente. Muito legal, né? Muito bonita mesmo. Adorei. Muito legal. Quero ler, tá? Lerei. Assim que possível, né? Colocarei aí numa das minhas metas, né? TBRs aí. Tenho mais um pacotinho que daí de ouro. Nossa, amor. Agora, pra onde você vai, filha? Ah, mais um livro do Suassuna. Uma Mulher Vestida de Sol. Que lindo, gente. Adoro essas ediçõesinhas. Preciso apenas ler, né? Pois estou super na dívida aí, né? Preciso ler esse livro. Esses livros, né? Do Suassuna. Tenho muita curiosidade, por sinal. Vamos para outra Dark Side. Ai, meu Deus. Tá leve essa caixa? Ou é impressão minha? Tá, tá leve mesmo. Leve, né? Vamos ver. Curiosa. Brindes, brindes. Brindes? Acho que é caneca de novo, hein? Deixa eu ver que livro é esse. Ah, e o da Dark Side, né? Eu tô viajando, assim, a caixa da Dark Side. Mas eu tô assim, gente, no Dark Side. Alison Davis é o nome da autora. O nome do livro é Ano Mágico. Folclore, Encanto e Natureza. Ai, que lindo. Lindo, né? Bem lindo. Será que é na vibe daquele que tu leu? Da Casa com Pernas? Tá, tá. Meio místico, meio mágico. Tá com cara, né? Que gracinha, gente. Será que eu vou conseguir? Vou olhar um pouquinho. É tipo... Tem alguma coisa a ver com calendário isso? Porque tu tá passando pra setembro, outubro... Vamos ler aqui atrás. Vem com fitinha também, é tudo coloridinho, né? Tá escrito assim, ó. Ano Mágico, tem a ver, né? É um guia indispensável pra você celebrar as estações do ano e se conectar cada vez mais com a sua própria essência. Baseado na espiritualidade natural e enriquecido a partir das tradições de várias culturas, este livro convida você a descobrir o que os meses e estações têm a oferecer. Fases da lua, deidades, cristais, ervas, pássaros e cartas de tarô. Faça feitiços e rituais pra se conectar com a energia que flui ao seu redor e dance no ritmo da natureza. E seu ano seja mágico. Amei! Que fofo! Ai, gente, achei muito legal. Depois vou dar uma conferida. Achei muito lindo, ó. Muito legal mesmo. E aí, veio esse pacotinho aqui com marcadores, né? Do livro. Também uma cartelinha de adesivos. Fofa. Fofa macabra, claro. Sempre. E vamos ver aqui o que tem aqui. Não sei se é uma... Eu acho que é uma vela. Hum. Tá parecendo. Vela pros rituais, feitiços. Hum. Ai, que legal. Deixa eu ver. Parece isso mesmo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Que fofinho. Pera. Ai, pai. Ah, não. Tá aqui. Dá pra... Eu acho. É isso mesmo. Nossa, linda. Pera aí. Tem a velinha aqui dentro, né? Deixa eu te dar também pra botar certinho ali. Uma velinha. Ui. Ela já ia arrancando na costa vela, né? Velinha com o porta-vela. Ai, gente. Que linda, né? Essa cor. Lindo. É. Lindo, lindo. Ó. E aí ainda tem a tampinha, né? Acho muito legal, gente. Olha que lindo. Perfeito. Amei. Dark side. Cara, arrasam, né? É. Como pode? Como pode, Deus? E aí, o legal é que, assim, depois que você usa esse tipo de porta-velas, né? Que a vela vai derretendo, vai ficando dentro do porta-velas, né? A vela vai derretendo e ficando aqui dentro. E aí fica bem legal, né? Porque, tipo, não fica assim, né? Fica lá concentradinho, vai derretendo, desmanchando. E você pode acender depois que você não tiver, né? Você pode tampar quando a gente vai usando. Muito fofo. Amei. Muito lindo. Obrigada, Dark Side. Muito maravilhoso. E aí, vamos pra cá. Ah, por quê? Ali, eu tenho duas caixinhas da Clubbox. Vou deixar por último. Esse aqui é a casa dos... A casa de todos os livros do Grupo Editorial Record. Eu... Eu acho... Ui, meu Deus. Que negócio. Eu acho que eu abri mesmo. Mas eu não... Eu só abri, né? Pra ver se não era um livro que eu tava aguardando. Olha que bonitinho. Aqui dentro mora uma grande história. Dá pra ver? Ah, fofo. Bem lindo, né? E aí vieram vários livros. E vem uma coleçãozinha que eu achei muito fofa de clássicos. Que é essa aqui, ó. Livraria José Olimpio Editora. Esse aqui é o Vento da Noite, da Emily Bronté. Eu acho que é o de poemas. Exato. Nossa, gente. Muito fofo, ó. Porque aí começa assim, ó. Como é que é por dentro. Tem ilustrações. Deixa eu passar uma aqui. Muito fofo. E aí ele é todo assim. Todo, né? Com os poemas, assim. Começando com a inicial bem grande. Com algumas ilustrações. Né? Bem fofo. Eu acho que eu tenho uma edição diferente desse livro aqui. Ainda não li. Veio esse aqui. A Ronda das Estações de Calidas. Ai, gente. Não vou conseguir pronunciar aqui pertinho pra vocês, tá? Mas nunca tinha ouvido falar. Nossa, escrito no século V. Caramba. Nossa, olha como é que é por dentro também. Que diferente. Muito legal, hein? Curti. Depois vou dar mais uma olhada. E o livro de Job. Job. Não sei. Tradução de Lúcio Cardoso. Esse aqui é considerado por muitos teólogos o primeiro escrito bíblico. O poema narra o episódio em que Jeová, após ser desafiado por Satã, sobre a fidelidade de seu maior devoto, permite que o anjo maldito fustigue Job. Não é Jó, né, no caso. É. Acho que é isso, né? É. Mesmo experimentando os piores e mais intensos sofrimentos, Jó persevera e é incapaz de maldizer Deus, sendo recompensado por isso. Então, nossa. Muito difícil. Nunca tinha nem visto isso, gente. Que interessante, né? Ó. Nu eu saí do seio de minha mãe e nu voltarei. Olha só. Enfim, muito bonitinha essa coleção. E recebi esse aqui também, Dias de Domingo. São alguns contos de vários autores aqui, ó. Vários autores. E aqui tá escrito assim, aqui atrás. Provocados a escrever sobre o domingo, 15 importantes escritoras e escritores brasileiros criaram textos que refletem toda a impressionante gama de sentimentos e sensações que só esse dia traça. Ai, que dia de domingo, né? Nossa, é verdade. Pois é, Andresa concorda. Diante desse tema universal do qual ninguém escapa, cada texto tomou para si o domingo de maneira extraordinária, fazendo desse dia singular um retrato. Um símbolo, um exorcismo, um tédio, uma farra total, um peso, o que for. Tudo acontece nos dias de domingo. É verdade. Bem legal, né? E aqui, você reparou que tem tipo um calendário aqui em cima, né? Muito legal. Adorei. E veio, gente, um exemplar de A Cor Púrpura. Maravilhoso. Amei. Nossa, gente, esse livro é tudo, tudo, tudo. Já mostrei pra vocês, tem resenha antiga aqui no canal desse livro. Fiz recentemente também um Reels mostrando detalhes dessa edição maravilhosa nova de A Cor Púrpura. Tá lá no meu Insta. Inclusive, se você não segue, não acompanha, é arrobajucirqueira. Vai lá acompanhar que eu tô sempre postando muitas coisas por lá, novidades e tal. Vieram alguns marcadores também. E, deixa eu ver, há um catálogo aqui da editora. Muito legal. Ó, catálogozinho. Então, vamos para a última, acho que é a última caixa. É a última caixa do lado de cá. Depois a gente ainda tem caixinha de assinatura Clubbox. Essa aqui é da Aleph. Tá acabando. Sou ansiosa pra saber o que tem nessa caixinha. Também. A mesma coisa que eu pensei. Manda mais, Aleph. Manda mais, manda mais, que tá pouco. O livro que inventou o metaverso. É uma caixa, na verdade. Eu tava pensando que era um box, tá vendo? É uma caixinha. Tá, 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 tá. É o nome do livro? No Crash. De Neil Stephenson. Acho que é isso. O clássico que inventou o metaverso. Nunca nem tinha visto o livro do Farwise aqui, gente. Quando você vive num muquifo, sempre há o metaverso. Eu vou abrir aqui pra gente ver. Esse aí é grande, né? Nossa. É grande e a fonte é até pequena, assim, considerando, né? Ó. É mesmo. Né? Aqui atrás tá escrito assim, ó. No mundo real, Hiro, protagonista, vive como hacker e entregador de pizza. No metaverso, porém, é o lendário príncipe samurai que embarca em uma missão para destruir o Snow Crash. Um novo vírus que ameaça a existência dos dois universos. Lançado originalmente em 1992, Snow Crash apresentou, pela primeira vez, o termo metaverso à literatura de ficção. Junto com Neuromancer, de William Gibson, o livro é considerado um dos marcos do gênero cyberpunk e se tornou uma inspiração fundamental para a criação de ambientes e realidades virtuais. Muito legal, né? Gostei. Massa. 92? É. E é um clássico. Pois é. Eu sou clássica. Amiga. Menos, 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 seja menos. Brincadeira pra gente. E, assim, esse termo Snow Crash não me é estranho, né? Não me é estranho. Mas, enfim. Veio também um cardzinho aqui, um adesivo, parece. É, um adesivo redondinho aqui pra você tirar. Acho que um ímã de geladeira. E marcador. Que marcador legal, ó. Diferente. Veio também uma espécie de pôster aqui, com mais informações aqui atrás. Sobre o livro. E outro, outra coisa aqui também, um, sei lá, um release, alguma coisa assim. Da editora falando sobre o livro. Muito legal. Adorei. Agora vamos para as caixinhas da Cube Box. Curiosa estou. Acho que uma dessas caixinhas é a de especial do Stephen King. Ai, meu Deus. Vamos ver. Bom, vou abrir essa aqui que é menorzinha primeiro. Vou ver qual é o mês e falo pra vocês. Deixa eu assistir o que vai a cara da Amora. Nossa, bem gostadinho assim. É. Gente. Ai, ai. Opa. Bom, esse aqui é do mês de junho. Nossa, eu estou atrasada, hein? Caixinha 71, com o tema Sinais. Então, a gente tem aqui o livro A Princesa de Marte, da editora Aleph. Olha só a capa deste livro. Que viagem, que coisa louca. Deixa eu abrir aqui. Ai, que bom que foi o livro da Aleph. Deixa eu abrir aqui. Meu Deus, Cube Box. Tem que ser todo mês assim. Vocês não estão entendendo. É todo mês, tá? Todo mês. Por favor. Tem como, assim? Ou pelo menos uma vez a cada dois meses? Tipo assim, mês sim, mês não. Ó, esse é Uma Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs. Acho que é isso. Tem um marcador. Marcadorzinho. E a edição linda, como sempre, perfeita. Nossa, adorei que são livros bem diferentes da editora Aleph e de autores que eu não conhecia. E vão completar ali, né? Completar não, mas, né? Caminhar um pouquinho mais com a minha coleção, né? Então, vão aumentar a minha coleção com livros diferentes. Aqui atrás está escrito. Errante por natureza. Nunca havia conhecido o real significado da palavra lar. E aí tem comentários do Carl Sagan, né? E do Ray Bradbury. O Carl Sagan diz assim. Seria realmente possível, de verdade, sem devaneios, aventurar-se com John Carter pelo reino de L1 no planeta Marte? Ray Bradbury diz assim. Edgar Rice Burroughs foi e é o escritor mais influente, sem exceção, do nosso século. Nossa, sem exceção. Caraca, achei muito legal. Que curiosa. E aí aqui, no panfleto da Clube Box, diz o seguinte. Primeiro volume dos clássicos romances varsomianos de Edgar Rice Burroughs. Foi adaptado aos cinemas, como John Carter, Entre Dois Mundos. Ah, que legal. Uma obra que leva ao leitor as aventuras de um ex-combatente do exército confederado, John Carter, que tenta recomeçar a vida após perder tudo ao fim da Guerra Civil Americana. Mas nem em seus maiores sonhos, o capitão imaginaria ir parar misteriosamente em outro mundo, Marte. Perdido em um ambiente hostil e cercado por seres estranhos e aguerridos, Carter vai aos poucos conquistando a confiança dos nativos e conhece Deja... Deja? Doris, a princesa de uma grande nação local por quem se apaixona e luta para libertá-la de seus inimigos. Muito legal, gente. Adorei. O item 2 é a camisa Novos Guardiões da Galáxia. Vamos ver a camisa, porque eu sou curiosa. Azulzinha. Ah, que legal. Vamos ver se eu consigo sacar alguma coisa. Tá pegando alguma referência aí, miga? Peguei uma já. Deixa eu ver. Aqui, esse aqui é quem? Esqueci, gente, o nome. Esse aqui é o Alien? Não. Não. Não sei. Não sei, mas é o Predador, não é? Do Alien e Predador? Isso. É. Esse aqui não tô sacando... É o bichinho do Meeb. Ah, é verdade. É verdade. E essa aqui... Ah, essa aí eu já não sei. Não sei. Será que é... Ah, não sei. Vamos ver se eu leio aqui e relembro. Clube Box e o artista Felipe Anjo unimos ideia para montar um novo time de Guardiões da Galáxia. Só com personalidades do mundo sci-fi. Prestes a fazer contatos imediatos com você. 1. Sil. Já experiência. Eu sabia, gente, quando vi essa mulherzinha aqui. Nunca vi. Nunca vi esse filme. É a experiência. Cara, nossa, é muito massa. É muito massa. Eu tenho isso no meu imaginário, assim, há muitos anos. Essa personagem que é uma mulher que ela, tipo assim, precisa reproduzir. E aí ela, tipo, transa com os caras. É isso, né? E é como pra ela, tipo, gerar criaturas nela. É uma coisa muito louca, assim. Enfim. Mas é muito bom esse filme. Muito icônico pra mim, assim. Nossa, assisti mais de uma vez. O segundo é a vítima do pôster de O Enigma de Outro Mundo. Do, aí, esse aqui, o segundo? Achei que era negócio de Stranger Things, né? Parece, né? O Demogordo. É, o 3. É um dos anelídeos da turma de Nibble, Gible, Sibble e Manix. Tomando café. Eu acho que é do... É, não é? Eu acho que é, né? Porque aí eram 3, 4 iguais, né? Porque eles tomavam café também, sim. Tomando café de Mib, tá escrito de Mib e homem de preto. Então tá certo. 4 é o Predador. Isto. E o 5 é o Xenomorfo Alien. É isto. Alien. Alien versus Predador. Isso aí. É isso, então. É isso. Tudo certo. Muito bom. E o próximo item, então, é um DVD de A Bolha Assassina. Gente do céu. Precisamos assistir isso, amiga. Vamos. Indescritível, indestrutível. Nada pode detê-la. Gente, deve ser muito massa esse filme. Caraca, A Bolha Assassina. Gente, bizarro. Eu ia pra casa, né? Mas vamos ver hoje à noite. Quem sabe? Eu tô querendo ver aquele Felicidade Não Se Compra há um tempão. Ah, esse eu já vi. Então, eu sei que você já viu. Mas queria ver. Enfim, e aí veio também um pôster dos sinais. Ó, pôster dos sinais. Por sinal, maravilhoso. Preciso rever esse filme também. E um marcador de páginas de A Princesa, né? Uma Princesa de Marte. Ai, adorei. Clubbox. Arrasou. Vamos para a próxima caixinha da Clubbox. Estou curiosa. Nossa, mas essa caixinha já foi sensacional, viu? Foi boa mesmo. Né? Essa aí. Muito boa. Muito boa. Foi especial. Será que essa agora é a do Stephen King? Tô com a perna dormente, gente. Tem um recadinho. Eu tô tentando ler aqui. Você tá abrindo ou eu tô tentando ler? É, eu acho que é. É com muita alegria que enviamos a você uma caixinha super especial em parceria com o Clubbox, que contém um exemplar de Love, A História de Lizzie, de Stephen King e alguns mimos especiais que o Clubbox faz com tanto carinho. Isso foi um especial do Clubbox pra ti ou... Não, eu acho que teve essa caixinha mesmo. Teve essa caixinha, né? É, que teve essa caixinha porque que tá escrito assim. Em 2022 comemoramos os 75 anos de Stephen King e por isso teremos em breve uma caixinha especial do mestre em parceria com o Clubbox. Ai, que legal. Bom, Love eu já tenho, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Aí tem aqui um descritivo, como sempre vem com tudo, né? Explicando tudo. Aí vieram aqui, né? As irmãs gêmeas de O Iluminado. Veio a Carrie. Teio o livro Love. Ó, Love do Stephen King. Muito bom, por sinal. Lemos no Cubinho do King. Veio a plaquinha do Overlook Hotel, em Colorado. Colorado? Colorado. Em Colorado. No Colorado, não sei como fala. E a plaquinha de Pet Sematary. E veio também, ai gente, eu queria tanto essa plaquinha. É muito linda, de Christine. Nossa, queria muito essa plaquinha. Eu sei que a Duda, acho que a Duda que tem e coloca lá junto com a coleção do Stephen King. Muito fofo. E um pôster também do Rich Tozier de It, a coisa. Então, como procurado. Olha só. Olha só, gente. Ai, muito legal. Adorei. Bom, esses foram os itens. Não preciso de muita explicação, né? São auto-explicativos. Stephen King maravilhoso. Ai, meu Deus. Tudo caindo aqui, gente. A zona. E é isso, gente. Esse foi, então, o vídeo de recebidos com comprinhas. Porém, eu lembrei que tem uma outra... Ai, uma outra caixinha aqui. Que eu preciso abrir também. Que são compras minhas. Tem que achar ela aí, miga. E agora? Será que a gente perdeu essa caixinha? Não. Não é caixinha, então. É, é um pacote. Ah, deve ser. Esse aqui, gente. Pacote. Surpresa. Já ia encerrando o vídeo. Eu lembrei que tava jogado aqui. A gente tava quase perdendo. Um pacote de compras da Amazon que eu fiz. Minhas comprinhas. Comprinhas que eu fiz esse mês. Ai, Jesus. Ai, livros que eu queria ler há bastante tempo. Vários mesmo, né? É, então. Um, dois, três, quatro, cinco livros. Feliz. Comprei a Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é a autora de O Peso do Pássaro Morto. Que eu adorei. Inclusive, eu não tenho aquele livro na edição física, né? Eu li em e-book. Mas esse aqui, eu fiz questão de comprar. Inclusive, eu acho até que o e-book tava ou a mesma coisa, o mesmo preço, ou mais caro. Então, edição física. Quero muito ler. Me contem aí se vocês gostaram desse livro dela também. Comprei este aqui, que também tava na minha wishlist. Todos eles estavam na minha wishlist, né? Eu resolvi fazer uma limpa, assim, né? Escolhi alguns pra minha coleção. Alguns que eu tava com mais vontade de ler. Esse aqui é o Os Abismos, de Pilar Quintana. Esse aqui tem uma sinopse super interessante também. Eu fiquei curiosa, com vontade de ler. É da editora Intrinsca. Bom, depois eu abro. Comprei também A Cachorra, da Pilar Quintana. Também mesmo a autora, né? E esse aqui, a Andresa tem também. Vamos ler, vamos ler. É, vamos ler, vamos ler. Bora, amiga? Bora, bora. Ah, Deus. E aí, esse aqui também eu ouvi pessoas falando muito bem. Fiquei curiosa. Comprei um da Natália Borges Polesso. Ou Polesso? Não sei. Controle é o nome desse livro. Eu amei essa capa. E aqui atrás tem um comentário da Carola Saavedra. E ela diz assim. Raros escritores transitam com a mesma desenvoltura entre o conto e o romance. Natália Borges Polesso é um desses casos. Autora do premiado Amora. Ela faz em Controle a sua primeira incursão pelo romance. E o resultado é uma narrativa bela, potente e transformadora. Ah, é doida pra ler também. E esse aqui, da Rosa Monteiro, que é a ridícula ideia de nunca mais te ver. Esse aqui também tá na minha wishlist, assim, há milênios. Eu também morro de vontade de ler. E esse aqui é da Todavia, essa edição. Ai, amei, gente. Minhas comprinhas perfeitas. Ansiosa pra ler tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo enorme. E até lá. Tchau, tchau. O item 2 é uma camisa chamada Novos Guardiões da Galáxia. Da Galáxia. Da Galáxia. Que isso? Clube Box Curadoria e o artista Felipe Anjo unimos ideia para montar um novo time de Guardiões da Galáxia. Galáxia. Tá difícil isso aí, Galáxia. Clube Box Curadora. Curadora. Mas é porque tá escrito curadora mesmo. É porque até então tu tá falando curadoria. Agora veio curadora. Mas tá escrito curadora. É. Eu já sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.